Lama, esgoto a céu aberto, buracos, muitos buracos. Esta é apenas uma das ruas do bairro Três Marias, a Novo Hamburgo, onde os moradores é quem limpam e zelam por tudo. Os buracos atrapalham bastante a vida dos moradores, mas o que assusta mesmo são os terrenos baldios como este aqui, praticamente abandonados pelos proprietários e que ficam aqui na mesma rua e que viraram, olha só, depósito de lixo. Há sete anos, Alidir se mudou para o bairro em busca de uma vida tranquila com a família, mas o que encontrou foram muitos problemas. Bem em frente à casa dele, a prefeitura abriu uma valeta a céu aberto onde é jogado o esgoto das casas. Os buracos nem incomodam tanto quanto o cheiro, ele conta. Alidir já perdeu as contas de quantas vezes já foi pedir ajuda na prefeitura. Toda a vida teve esses problemas, nunca arruma nada, pode ver aí que só fala que vai arrumar, mas nunca arruma, né? Aí chega uma hora que... Esgoto a céu aberto... É, esgoto, pode ver aí que nunca arruma nada, só na teoria, na prática nada. Alguma vez o senhor já esteve na prefeitura? Sim, tive, tive. Já tive lá em termos da outra administração passada, tive agora e solução nenhuma, nada resolvido. Foi a Renilda quem pagou para limpar o terreno que está ao lado da casa dela. Isso depois de ter encontrado no quintal duas cobras. Aqui em nosso bairro, aqui nós não temos ninguém que olha por nós aqui. As nossas ruas aqui são todo mundo abandonado por aqui. Terrenos, a gente tem que mandar limpar, porque entra cobra dentro de casa, como eu mesmo já matei duas cobras aqui dentro do meu terreno. Esses terrenos, baldias, a gente tem que mandar limpar. Esgoto aqui, ó, é fossa aqui dentro, aqui, ó, isso aqui é uma fossa que está jogada aqui dentro, não é água normal, é fossa. Então a gente pede para o pessoal para vir olhar mais pelas nossas ruas, fazer alguma coisa pela nossa rua aqui, porque aqui é só nós mesmos e mais ninguém, ninguém olha para a nossa rua aqui.